A Prefeitura moderniza importantes vias do Centro de Maricá. As ruas que antes eram de paralelipípedos e estavam danificadas, recebem agora a pavimentação e sinalização. Foram instaladas nas vias manilhas para ampliar as redes de galerias pluviais e reduzir ou eliminar os pontos de alagamentos na região. Ana Paula, o que você está achando da urbanização que foi feita aqui no Centro? Ah, ótima, né? Assim, até mesmo para os nossos pedestres se localizar melhor. E também ficou uma aparência mais bonita, né? Para a nossa cidade. E também o movimento da nossa loja, do nosso comércio, né? Fica bem melhor para nós mesmo. E assim, eu acho que a beleza também para a nossa cidade é tudo. Aprovou? Joia! Melhorou 100%. Está muito bom. O pessoal está gostando. Ficou mão dupla agora, dá para ir e voltar, retorno na praça, ficou ótimo. 100%. Era paralelipípedo. Era muito? É, emburacado. Muito ruim. Muito ruim. É, emburacado. Legenda Adriana Zanotto